...preparativos para as festas natalinas. Na Zona Leste, por exemplo, a movimentação é em torno da apresentação teatral do Nascimento de Jesus no Museu Internacional do Presépio. Olha só! A Associação São Tiago Maior, que mantém o Museu Internacional do Presépio, está se preparando para as atividades de fim de ano. No mês de dezembro, a programação será ampliada com o Presépio Vivente. O Presépio, que é uma sacra representação do Nascimento de Cristo, com mais de 180 personagens, que vão estar retratando não só o Nascimento de Cristo, como a história do Nascimento de Cristo, com cenas, profissões da época de antigamente. Mas a nossa intenção, a nossa ideia é ter a Vila Nazaré iluminada, para acolher bem as famílias, poderem visitar e ter um momento agradável no período natalino para refletir e viver, compartilhar esse momento em família. Estamos trabalhando para fazer a Vila Nazaré inaugurada, iluminada. A visitação ao museu continua normalmente. O espaço reúne 1.600 conjuntos de Presépios com peças de diferentes países. Tem da Itália, África, Chile, Bolívia, Eslováquia, Espanha, Filipinas, Coreia, entre outros. A história do Museu Internacional do Presépio, claramente, o grande criador foi o Padre Enzo, o nosso missionário que veio da Itália. E na Itália, a tradição é grande, referente ao Nascimento de Cristo, colecionadores também de peças do Presépio. O Padre Enzo também é um grande colecionador de peças natalinas, de peças de Presépio. Então, trouxe a ideia de montar, por que não, na Amazônia, na região norte, um museu do Presépio. E a ideia foi crescendo, vários amigos foram também trazendo peças, doando. E aí, nós conseguimos montar e criar um grande acervo. E daí, demos início ao Museu Internacional do Presépio. O Presépio Vivente estreia dia 9 de dezembro, às 8 da noite. Para prestigiar, é preciso contribuir com uma taxa simbólica de R$ 3,00. O Presépio Vivente, ele vai estar aberto à comunidade todos os finais de semana. Todo sábado e domingo, das 20h até as 22h30, o Presépio vai estar aberto. Durante a semana, vai estar aberto a Associação Iluminada com o cenário para visitação também. Mas aos finais de semana, iniciando dia 9 de dezembro. E vai terminar dia 7 de janeiro de 2018. A Associação luta bastante para poder manter, principalmente o museu, e todas as outras obras que nós temos aqui na Associação. Mas o ano inteiro é atividades, é eventos, é doações, é feira de pechincha, para poder manter esse trabalho. O custo é muito alto, mas é uma luta o ano inteiro para poder manter e dar continuidade para que tudo isso esteja aberto à nossa comunidade. Olha, que beleza! Parabéns aí para todos aqueles que compõem a Associação São Tiago Maior, na Zona Leste de Porto Velho, o grande idealizador de tudo isso, o missionário Padre Enzo, que ora está lá na Itália, ora está aqui, junto com o povo da Zona Leste. É mais uma idealização desse grande guerreiro, desse grande batalhador, que há muito tempo veio da Itália para cá, e fez a diferença na Zona Leste. O Padre Enzo, a Associação São Tiago Maior, é um capricho, uma beleza, Luaninha. Além de se falar da exposição internacional do presépio, né? É algo que é inédito, acho que aqui na América Latina, que só nós temos aqui em Porto Velho, com essa quantidade absurda de presépios, peças lindíssimas, que retratam ali o verdadeiro sentido do Natal. O presépio, ele mostra aquele acontecimento salvífico, onde nasce o Salvador, vem a Terra, Deus se humaniza, Deus se torna homem como cada um de nós, num estábulo, o presépio nada mais é do que um estábulo, em meio de burros, em meio de cavalos, em meio de ovelhas, demonstrando também para o ser humano qual deveria ser a nossa atitude aqui nessa Terra. Uma atitude de humildade e de amor ao próximo. Vale a pena visitar também a exposição internacional do Museu. Vamos lá, qualquer hora, gravar, fazer um barulho lá, Luaninha? Vamos, vamos sim, sem dúvida. Quero ir sim.